Estamos numa área de consórcio macadâmia e café. Estamos muito satisfeitos com os resultados que obtivemos dessa área, que foi implantada em 2014, através de um trabalho junto com a APTA de Bauru, através do pesquisador Marco Perdonat. O que temos observado em vantagem desse sistema é a precocidade de produção, a diversificação de cultura, a maior rentabilidade por área e também o incremento em sua produtividade.